Irmãos, quem de nós nunca teve medo de alguma coisa? Eu não sei você, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que tem medo de barata, tem medo de aranha, tem medo de cobra, tem algumas pessoas aqui que tem medo de fazer algumas coisas, medo de altura, medo de avião, eu não sei qual é o teu medo. Eu não sei o que te paralisa, mas o grande problema da nossa geração não é o medo, o grande problema é o medo que nos paralisa, o grande problema é que muitas vezes nós recebemos uma notícia e essa notícia nos traz desespero, essa notícia nos traz realmente aquela vontade de não continuar. Sabe, o medo, ele é bom, como assim pastor, como pode ser bom? Sabe, por que você não coloca a tua mão no fogo e deixa lá a tua mão? Por quê? Porque você tem medo de se queimar. Sabe por que você não se joga de um prédio? Você tem medo do que pode acontecer. Então, o medo, ele te faz pensar. Só que o grande problema é aquele medo que te paralisa. Sabe, um dia o Senhor olhou para Josué e Josué, ele estava paralisado. Paralisado porque Josué, ele era um aprendiz. Aprendiz de Moisés. Eu não sei se você conhece totalmente a história, mas o Senhor escolheu Josué para substituir alguém. Irmãos, imagina você substituir o teu chefe. Imagina você substituir o seu pastor. Imagina você substituir alguém que você acha que realmente é, talvez, na sua concepção é insubstituível. A Palavra de Deus vai falar que existe alguém e esse alguém é Josué. Olha, a geração de Josué passou por algo e esse algo foi sair de uma terra para conquistar a terra prometida. Eles saíram da escravidão e o Senhor falou, olha, eu vou levar vocês até a terra prometida. Só que foi uma geração que não conseguiu conquistar. Porque foi uma geração desobediente. O grande líder chamado Moisés, o líder no qual ele peitou o faraó, ele ficou no meio do caminho. A Palavra de Deus vai falar que Moisés, ele não pisa na terra prometida. Moisés, ele morre. Agora imagina você alguém tendo que substituir o maior líder que Israel já teve. Imagina eu chegar para você e falar, olha, você vai substituir o Bolsonaro hoje. Quem de nós estaria preparado para substituir? Quem de nós estaríamos preparado hoje para ficar no lugar do pastor Mociro? Olha, o pastor Mociro vai ser promovido. Pastor Tiago vai ser promovido. Pastor Marcela vai ser promovido. Alguém vai precisar ficar no lugar deles. Bate o medo, bate o desespero. E é isso que está acontecendo aqui. Josué, então, ele olha. Ele fica desesperado. Fica com medo. A Palavra de Deus vai falar, irmãos. Que a geração de Josué. Eles ficam em luto durante 30 dias. Porque o seu líder maior acaba de morrer. Quando nós aprendemos com Josué, Josué está de cabeça baixa. E a Palavra de Deus diz, Josué, no capítulo 1, no verso 1, que Deus chega para Josué e fala assim, levanta. Irmãos, quantos de nós estamos de cabeça baixa? Quantos de nós estamos paralisados? Quantos de nós estamos com medo de enfrentar o dia a dia, enfrentar os problemas, enfrentar as nossas crises, os nossos pânicos, a nossa ansiedade? Quantos de nós temos medo de realmente cumprir o ir, de cumprir o propósito, cumprir o chamado do Senhor? Ah, mas eu sou tão pequeno, eu não sei falar. Moisés não sabia falar. No entanto, foi o maior líder. Ah, Josué, sentia pequeno, irmãos. Nós nunca vamos estar preparados. Totalmente. Ou, melhor dizendo, nunca vamos nos sentir preparados. Você acha que eu me sinto totalmente preparado de estar aqui ministrando para vocês? Ó, frio na barriga. Tem que ter, irmão. Ah, você está acostumado. Irmãos, cada vez que sobe aqui é um temor. Cada vez que sobe aqui, existe nos meus ombros o peso e uma responsabilidade em compartilhar algo que Deus derrama no nosso coração. Cada vez que alguém sobe aqui para ministrar, para tocar, para fazer qualquer coisa. Só que isso não pode nos paralisar, porque um dia Deus nos chamou. Um dia Deus te chamou para fazer uma obra. E eu não sei qual é a obra que Deus te chamou para fazer. Mas a palavra para você é seja forte. Seja corajoso. Deus olha para Josué e fala assim, não desanimes. Não desanima. Não fique desanimado. E a palavra para mim e para você é hoje, por que você está desanimado? Irmãos, Josué. Tem uma característica de Josué que eu quero compartilhar com vocês. Josué, ele estava no lugar certo e na hora certa. Por isso Deus chamou. Sabe, irmãos? Deus não chama desocupados. Talvez você esteja olhando para mim. Ah, quando é que Deus vai me chamar? Quando é que Deus vai falar comigo, irmãos? Josué se preparou durante 40 anos. Ele ficou do lado de Moisés. Porque um dia o Senhor precisou chamar e escolher alguém. Obrigado. Eu não tenho tempo para contar toda a história para vocês. Mas Josué ficou como aprendiz de Moisés durante 40 anos. Quanto tempo você está precisando? Quanto tempo você está se preparando? Sabe por que muitas vezes Deus não nos chama para algo maior? Porque nós não estamos preparados. A palavra de Deus vai falar que Josué estava do lado de Moisés o tempo todo. A palavra de Deus vai falar que quando Moisés precisou que alguém fosse à frente da batalha. Lá estava Josué falando, eis-me aqui, eu vou. Vocês conhecem a história que quando Moisés, ele ficava com seus braços levantados para abençoar o povo. Sabe quem estava lá na frente da batalha? Pelejando, lutando, guerreando. Josué. A palavra de Deus vai falar que todas as vezes que Moisés subia ao monte, sabe quem estava do lado de Moisés? Josué. A palavra de Deus vai falar que todas as vezes quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus face a face. Sabe quem estava na porta da tenda? Josué. Êxodo 33. Volta a tua Bíblia aí, por favor. Se alguém puder colocar lá. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vocês estão com fome? Pega isso aqui comigo, irmão. Pega isso aqui comigo. Êxodo 33. 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer fala com seu amigo. Olha que intimidado, irmãos. Depois, tornava ao arraial. Mas o moço, quem era o nome do moço? Quem? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Josué. Josué, filho de Num. Seu servidor. Seu servo. Nunca se apartava do meio da tenda. Sabe o que isso significa? Quando Moisés subia para falar com Deus. Josué estava na porta. Deixa eu ouvir o que Deus está falando para Moisés. Deixa eu ter um momento com Deus. Assim como Moisés. O que Moisés está recebendo, eu quero receber também. Irmãos, sabe o que esse moço, Josué, ele desejava? Ele desejava a presença de Deus. Ele desejava mais de Deus. Quantos desejam mais de Jesus aqui nessa noite? Irmãos, 40 anos se preparando. 40 anos subindo ao monte. 40 anos guerreando. 40 anos aprendendo com o seu líder maior. Aí quando Deus precisa de alguém. Sabe quem é o primeiro que Ele chama? Josué. Olha que maravilhoso isso. Quem gostaria de ser chamado por Jesus aqui? Você está preparado? Você está preparado? Você está se preparando? Ah, mas eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Você está se preparando? Você é um jovem. Você é um adolescente. Você é um homem. Você é uma mulher. Você está se preparando, irmão? Como é que Deus vai te colocar no lugar de destaque se você não está se preparando? Guarda isso no teu coração, pelo amor de Deus. Vamos aprender aqui um pouquinho com a palavra. Quantos de nós estamos nos preparando? Eu não estou falando que quando Deus te chamar vai ser assim, ó. Porque o Senhor chamou o Samuel desde pequenininho. Ele foi sendo preparado. O Senhor ungiu a Davi com 16, 17 anos. Ele foi sendo preparado. Deus te chamou. Irmãos, tantos homens e mulheres de Deus foram chamados e foram realmente sendo preparados. Isso chama processo. Talvez eu e você estamos nesse processo. Mas aí a palavra do Senhor vai falar que quando Deus chama, Deus lhe dá uma promessa. Irmãos, é tão maravilhosa. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é justa. Ela é maravilhosa. Sabe, nós precisamos entender. Tem alguns princípios aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando nós aprendemos com Josué. Nós aprendemos que primeiro nós precisamos ter um coração preparado para aquilo que Deus tem para nós. Nós aprendemos com Josué que nós precisamos sim estar preparados para a mudança. Sabe, Josué nos ensina que o Senhor pode transformar qualquer história. Eu não sei qual é a tua história. Mas Josué nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor tirou esse moço, esse menino, esse jovem lá da escravidão do Egito. E Deus transformou num grande líder de Israel. Se o Senhor transformou um escravo num grande líder, o que Ele não pode fazer comigo e com você? Quem está disposto? Quem está entendendo aquilo que o Senhor está falando aqui nessa noite em nome de Jesus? Irmãos, o Senhor pode mudar qualquer história. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando ouvir algo. Você chegou aqui cheio de medos, cheio de temores. Dizendo assim, se o Senhor não falar comigo, não sei o que vai ser. Esse final de semana eu preciso ouvir a tua voz. E Deus está falando para você. Não desanime. Não desanima. Tem gente aqui, irmãos. Nós estamos apenas no mês de abril. Mas tem gente já desanimada aqui. Porque ouviu de um médico, porque ouviu realmente um laudo, porque o seu advogado, ou porque você não está indo bem na tua escola, na tua faculdade. Ou porque você não está se dando bem com os seus pais em casa, eu não sei. Mas a palavra para você é ei. Seja forte, corajoso. Repare que, Josué no capítulo 1 até o verso 9, Deus vai falar três vezes para ele. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Seja muito forte e muito corajoso. Não sei se vocês perceberam aqui, na lição, dos 6 ao 9, ele fala três vezes. Sabe por quê? Porque quem está desanimado tem que dar um peteleco. Ei, levanta. Levanta. Seja forte, seja corajoso. Por que você está desanimado? Por que você está triste? E Deus está falando para você, ei, levanta. Porque muitas vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos fracos, desanimados, sem forças. Eu falava outro dia, às vezes nós não temos força, irmãos, para chutar o balde. Deus olha para Josué e fala assim, seja forte. Seja corajoso. Irmãos, como é que pode alguém ser forte, corajoso? Não sabe falar, não sabe realmente o que Deus tem para ele. Não sabe qual é o que vai acontecer no dia de amanhã. Como pode alguém ser forte e corajoso? Sendo que vai ter que enfrentar inimigos. Vai ter que enfrentar um exército. Vai ter que realmente atravessar o Jordão. Quem conhece um pouquinho a palavra sabe que a primeira coisa que Deus pede para ele é Atravesse o Jordão. Você vai conquistar. Conquistar Jericó. Irmão, Jericó era uma cidade fortificada. Jericó era uma cidade enorme. Com os portões fechados. Como pode alguém ser forte e corajoso? Eu não sei o que você precisa romper. Qual é a sua Jericó? A palavra do Senhor fala assim, olha Josué. Eu estou te escolhendo. Agora se você ficar aí quieto. Se você ficar aí cabisbaixo. Levanta. A primeira coisa que Deus fala é levanta. Deus não fala com quem está prostrado. Levanta. E Deus está falando para você nessa noite. Levanta. Vamos ler aqui. Para a gente finalizar. Josué. Saiu aqui Josué. Vamos ler desde o primeiro. Coloca aqui. Vamos ler juntos aqui. Desde o 1. Vamos lá. Vamos voltar agora. Lê comigo aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés. Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué. Filho de Nunes. Servo de Moisés. Dizendo. Moisés meu servo é morto. Irmãos. Estamos vivendo um luto aqui. Levanta-te. Pois agora. Passa esse Jordão. Tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés. Eu lhe tenho dado. Como eu disse a Moisés. Irmãos. Já pensou Deus falar para você? Todo lugar que você colocar a planta dos vossos pés. Esse lugar será teu. Maravilhoso isso irmão. Quem recebe essa palavra? Você recebe isso? Desde o deserto. E desde este Líbano. Até ao grande rio. O rio Eufrates. Toda a terra. Dos Eteus. E até o grande. Mar para o poente do sol. Será o vosso termo. É tudo teu. Tudo nosso. E nada deles. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei. Nem te desampararei. Ou seja. Você vai enfrentar tantas coisas. Mas todo mundo que se levantar contra você vai cair. O inimigo vai levantar. Mas vai levantar para cair. Quem recebe isso? Em nome de Jesus. Amém? Seis. Esforça-te. Tem bom ânimo. Seja forte. Em outra tradução. Eu gosto mais da outra tradução. Seja forte. Seja corajoso. E tenha muita coragem. Muito bom ânimo. Olha para quem do teu lado. Diga assim. Seja forte. Seja corajoso. Anima, irmão. Mais animado. Em nome de Jesus. Quando você for fazer as coisas. Seja mais animado. Sabe, irmãos. É isso que Deus está falando aqui para mim e para você. Vai fazer as coisas de Deus. Animado. Animação. Vai ministrar. Vai tocar. Vai fazer qualquer coisa. Você vai varrer uma casa. Você vai ajudar tua mãe. Irmãos. A mãe pede para a filha. Vem lavar a louça. É um desânimo, irmão. O filho pede qualquer coisa. O pai pede qualquer coisa. É um desânimo. Não tem ânimo para nada. Mais um dia. Olha a vida. Olha os céus. O que eu vou fazer hoje? O Senhor está falando para você. Se animar. Seja forte. Seja corajoso. Animado. Em nome de Jesus. Amém? O upgrade é animado. Eu não quero ninguém morto aqui. Em nome de Jesus. Esforça-te. Tem bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Que lhe daria. O sete. Para a gente finalizar. Até o nove. Vamos lá. Então somente esforça-te. Então somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que eu andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O livro? Do quê? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Irmão, sabe o que Jesus está falando para você? Que ó. Palavra de Deus. Sabe, hoje pela manhã eu estava lá no meu cantinho. Eu estava lá orando, buscando. É tão gostoso quando a gente está na presença de Jesus. É tão gostoso quando a gente realmente fala do amor de Jesus. É tão gostoso quando a gente tem um tempo com Jesus. Um tempo de qualidade com Jesus. O que Jesus está falando assim. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? Olha, medita. Medita dia. Medita noite. Ah, mas como eu posso meditar dia e noite? Eu não tenho tempo para mais nada. Tempo não é problema. O Senhor te dá 24 horas para você fazer. Há tempo para todas as coisas. Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você passa no Facebook? No Instagram? No Youtube? Eu não sei. No TikTok? Tantos lugares. Mas o Senhor está falando para você nessa hora. Medita na minha palavra. Dia e noite. Sabe, nós queremos ser uma geração que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mas nós não temos tempo com Deus. Nós somos uma geração que queremos ministrar e o povo, o fogo descer. Mas nós não temos tempo com Deus. Nós não meditamos na palavra de Deus. Sabe, irmãos? Esse upgrade aqui vai ficar pequeno em nome de Jesus. Não. Porque aqui realmente tem músicos bons, palavra boa. Não é só por causa da palavra, não. Porque aqui tem a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na nossa casa tendo um tempo com qualidade, aquilo que nós temos no secreto, no público, irmão, fica fácil. A presença de Jesus, ela é real. Porque nós temos a presença de Jesus. Porque nós temos esse tempo com qualidade. O oito. Não se a parte da tua boca o livro desta lei antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Irmão, será que a gente tem feito tudo que está escrito aqui? Será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Deus, eu preciso finalizar. Porque então farás prosperar o quê? O teu caminho. Você quer ter um caminho próspero? Estou te dando algumas chaves aqui. Pega isso aqui comigo, irmãos. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero em todas as áreas da sua vida? Olha a chave que Jesus está te entregando aqui. Então, prudentemente, te conduzirás. E o nove para a gente finalizar. Não te mandei eu. Seja forte. Seja corajoso. Tem bom ânimo. Não desanimes. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fique de pé. Se Deus nos der uma outra oportunidade, eu quero continuar essa palavra. Feche os seus olhos. Existem algumas palavras de ordem aqui nesse texto. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão. A primeira é seja forte e corajoso. A outra é cuidado para cumprir o que a palavra do Senhor diz. A outra é não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Talvez até a lei ou a palavra você está aguardando. E aqui? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A outra é não temas, não desanimes, não te espantes. Com os teus olhos fechados, eu gostaria de saber se existe alguém aqui que chegou aqui fraco. Não vou te chamar aqui na frente, eu vou orar por você aí mesmo. Talvez você chegou aqui desanimado, dizendo assim, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. E aí você ouviu uma palavra como essa e você entendeu que tudo aquilo que você precisa é depositar a sua confiança aos pés de Jesus. Sabe, tem uma promessa aqui para você. Tem algumas palavras de ordens, de ordem. Tem algumas palavras que você precisa obedecer, que nós precisamos obedecer. Mas tem alguns benefícios aqui. O benefício da obediência, de entender essa palavra, é prosperar onde quer que você vá. Diga glória a Deus. Prosperar o seu caminho. Ser bem sucedido. E a principal delas é, Deus estará com você em todos os momentos. São algumas lições que a gente aprende aqui com Josué. Se você chegou aqui fraquinho, com medo, eu quero orar por você. Só coloca a mão no teu coração, todos com seus olhos fechados. Jesus, estamos aqui na tua casa, Pai. Quantas pessoas chegaram aqui, ó Deus, desanimadas. Pessoas que chegaram aqui fracas. Pessoas que chegaram aqui, meu Deus, sem entender, meu Pai. Deus, em poucos minutos a tua palavra nos revela, Deus, que nós precisamos depositar toda a nossa confiança em ti. Senhor, é o Senhor que nos dá força. Porque a nossa fé não está condicionada ao que nós estamos enxergando, porque Josué não estava enxergando aquilo que o Senhor tinha pra ele. Porque nós não andamos pelo que nós estamos vendo. Nós andamos por fé. Porque a nossa força não está na força dos nossos braços. A nossa força está na palavra de quem está falando. Ei, seja forte. Não te mandei eu. Quando eu mandar, você vai. Simplesmente vai. Por isso, meu Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Eu sei, Jesus, que o Senhor está escolhendo muitas pessoas aqui, ó Pai. Mas muitas pessoas aqui, meu Deus, estão com seus coraçõezinhos, ó Deus, desanimados, fracos. Sem coragem de prosseguir. Sem coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor. Sem coragem de dizer, ó Pai, eu quero ser usado por ti. Por isso, meu Deus, o Senhor coloca essa palavra no meu coração. Porque antes de falar com a tua igreja, o Senhor falou comigo, meu Deus. Marcelo, seja forte, corajoso. Não te mandei eu. Em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, ó Pai. Que o Senhor esteja ministrando em cada coração aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é que nos sustenta. O Senhor, ó Pai, é que nos dá a direção, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de cair, ó Pai, em tentação, ó Pai. Como diz a tua palavra, não se desvie nem pra direita, nem pra esquerda. Pai, nós queremos continuar, ó Deus, no caminho, ó Pai. Em nome de Jesus. É isso que nós precisamos, Senhor. Por isso, esteja conosco, ó Pai, conduzindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Levante as suas mãos em sinal de rendição, em sinal de adoração. Jesus está neste lugar. Você que está em casa, seja forte, seja corajoso. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aplausos